Bom dia. Lembra-se? Às 8 da manhã eu disse que nós tínhamos uma surpresa. Está aqui José Félix Morgado, presidente do Montepio. Montepio Banco. E isto é uma conversa para esclarecer uma série de dúvidas que você que está desse lado, que nos vê e que até que lê, tem estado a colocar nos últimos dias. Sobretudo, a partir do momento em que começaram a surgir estas notícias sobre a situação não apenas do Montepio, mas da própria Associação Mutualista. E essas perguntas e essas questões adensaram-se, curiosamente, depois da entrevista da conferência de imprensa que o presidente da Associação Mutualista deu. E como há muitas dúvidas e pessoas confundem as duas instituições e o universo das duas instituições, eu resolvi pedir uma entrevista ao doutor Félix Morgado, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que não tem duas em dizer que é um gestor-competente. José Félix Morgado. Obrigado pela conversa com o dinheiro. Vamos tentar esclarecer uma primeira questão. Montepio Banco e Associação Mutualista são duas coisas completamente diferentes. Montepio Banco e Montepio Associação Mutualista, a Associação Mutualista é a casa-mãe do grupo Montepio. É o acionista muito. É o holding que tem várias participações, sendo uma das participações, a participação acionista na Caixa Económica, que é o banco, e que constitui uma sociedade autónoma e um património autónomo da Associação Mutualista, tal como a participação nos seguros, que é a Lusitânia, e outras participações em termos nas residências Montepio, que são sociedades e patrimónios autónomos detidos pela casa-mãe, que é, de facto, a Associação Mutualista. Bem, nós, como dizia há bocadinho, nós temos recebido nas últimas duas semanas, e particularmente na última semana, muitas questões de pessoas preocupadas com aquilo que são as suas aplicações. Umas com aplicações no Montepio e outras com aplicações na Associação Mutualista. O que é que o Presidente do Banco quer dizer sobre isso? O que eu gostava de dizer relativamente a esse tema era, em primeiro lugar, é necessário filtrar a informação que nos chega e avaliar, de facto, aquilo que se refere. No que diz respeito à Associação Mutualista, a Associação Mutualista tem um património constituído quer por depósitos e por liquidez, património detido por ativos imobiliários bastante extensos e também por participações financeiras, participações financeiras que acabei há pouco de referir. É natural que a Associação Mutualista, estando sendo acionista única do Banco e, como todos sabemos, o setor financeiro nos últimos anos viveu alguns problemas em termos de rentabilidade, é natural que essa baixa rentabilidade que tem designadamente numa das suas participadas, que é o Banco, como sabemos, teve resultados negativos em 2015, que tem vindo a recuperar ao longo de 2016, que apresentará os seus resultados em 2016, mas substancialmente melhores do que os resultados de 2015, também essa Associação Mutualista, esse acionista, veja repercutido nos seus resultados, que os seus resultados caiam porque, de facto, está exposto a um setor que teve problemas em termos de rentabilidade. Também é preciso terem atenção que o outro lado vem agora, à medida que o Banco vai recuperando os seus resultados, a Associação terá também o reflexo positivo, de facto, também ter investimento na área da Banca. Félix Margado, vamos traduzir isto por números. Quando dizia há bocadinho que os resultados de 2016 são muito melhores, 2015, 2015 foi prejuízo, acima de 250 milhões, no último trimestre, perdão, no terceiro trimestre do ano passado, vocês já estavam acima dos 100 milhões, de positivos. Não, não, nós tínhamos, portanto, nós em 2015 o Banco teve um resultado negativo de 250, cerca de 250 milhões de euros, o resultado a setembro era um resultado negativo de 67 milhões. O que é um, obviamente, comparando 250 com 70, logo aí há uma ideia da recuperação que tem vindo a ser feita. Outro fator importante é que no terceiro trimestre de 2016, pela primeira vez, no trimestre, os resultados termestrais foram positivos, o que é uma indicação também sólida da recuperação que tem vindo a ser feita. Muito bem, agora deixe-me fazer a pergunta que é Tina Saraiva, que é cliente aqui do grupo, diz assim, se sentires para o Sr. Lourenço, tenho uma poupança na Associação Mutualista Monte Pio, cujo prazo vence em 31 de 2018. Este depósito, a senhora chama depósito a isto, está a render um juros razoável, mas tenho medo do Estado do Banco. Será seguro manter lá este dinheiro que são as minhas poupanças? Sou reformada, tenho 70 anos e este dinheiro é para eu subsidiar a minha pensão, para haver a preocupação, o nível de preocupação das pessoas. O que é que se pode responder a uma pessoa que tem esta preocupação? Isto trata-se de uma, obviamente, que trata-se de uma aplicação na Associação Mutualista. Primeiro ponto, não é um depósito? É uma aplicação que não é um depósito, porque se fosse no banco, seria um depósito e era a Associação Mutualista e, portanto, de facto, é bom que se perceba que a Associação Mutualista é uma entidade e o banco é a autentidade. Mas eu, de qualquer modo, responderia a essa senhora exatamente por aquilo que conheço em termos de património da Associação Mutualista, com o vencimento dessa aplicação em 2018, que, enfim, eu obviamente, as pessoas preocupam-se com as notícias que vão saindo, mas não tem motivo nenhum para ir reembolsar essa sua aplicação, na minha opinião. Se fosse eu, e também tenho aplicações na Associação Mutualista, porque, repito, só os associados é que podem fazer aplicações na Associação Mutualista e, portanto, também não resgatei as minhas aplicações e, portanto, era esse o conselho que eu daria. É muito importante perceber o que eu há pouco lhe dizia, que com a melhoria dos resultados, em geral, desigualmente, dos resultados do banco, os resultados do banco, sendo a Associação Mutualista ou a única acionista, apropria-se desses resultados e, portanto, isso terá um reflexo positivo na Associação Mutualista. Sr. Presidente, o banco consegue viver sem a Associação Mutualista? O banco é uma entidade autónoma, que tem uma gestão, um governo societário próprio, conforme sabemos, desde 2015, até por, enfim, decisão da própria Associação, foi separado o governo societário. Portanto, o Conselho de Administração do banco é responsável por todas as decisões pela gestão corrente do banco. Gostava também de deixar claro que não tenha havido qualquer interferência da Associação Mutualista na gestão corrente do banco e, portanto, o banco, neste momento, com o seu património autónomo, a sua obrigação é viver, e é assim que é gerido, exatamente com a autonomia que tem em termos do seu património, do seu balanço e, portanto, da sua situação patrimonial. E a Associação Mutualista consegue viver sem o banco? O banco é uma entidade que vive e que tem como objetivo prestar um conjunto de serviços ao mercado e também aos associados da Associação Mutualista. Os associados da Associação Mutualista representam cerca de 50% do total dos clientes do banco. E, portanto, de facto, o objetivo do banco é gerar resultados para distribuir dividendos à Associação Mutualista, para a Associação Mutualista prosseguir os seus fins. Bem, o que eu percebi, percebo, das perguntas que as pessoas nos colocaram, desculpe voltar a esta questão, é que ficaram preocupadas com o facto de que o relatório da KPMG dizer que a Associação Mutualista tinha, entre aspas, um buraco de 107 milhões de euros. Isto não devia preocupar quem é cliente do banco, porque, sendo a instituição que detém um monte de pio e precisar de capital, é um problema. Bom, a ver, em primeiro lugar, eu acho que há palavras que são utilizadas às vezes e que têm... E às vezes, como culpa nós é da comunicação social, somos pouco rigorosos. Nós todos utilizamos algumas palavras que têm, às vezes, têm implicações que nós esperamos. Eu não entendo porque é que se fala de um buraco. O que acontece relativamente à Associação Mutualista, conforme eu já disse, se tem um conjunto de participações, determinadamente no banco, isto tem que corrigir o valor dos seus ativos. Mas, também, a Associação Mutualista, sendo uma IPSS, tem algumas regras contabilísticas que não a deixam corrigir outros fatores positivos, e, grandemente, por exemplo, no que diz respeito à valorização do cinto. E, portanto, enfim, eu não utilizaria a palavra buraco, o que eu diria é que a Associação Mutualista, a repercussão da Associação Mutualista pelo facto de ter estado ou de estar exposta a um negócio que teve rentabilidade mais baixa nos anos passados, isso repercutiu na situação patrimonial da Associação Mutualista de modo negativo. Volto a dizer, vai-se repercutir de modo positivo nos próximos anos. relativamente ao banco, o banco tem um supervisor próprio, que é o Banco de Portugal, o Conselho de Administração tem que gerir os riscos e os seus ativos de modo a fazer face aos riscos que tem, o banco fechou com, em termos de, reforçou a sua salvabilidade no terceiro trimestre, o nosso rácio de capital corte do ano subiu para 10,43, 161 basis points comparativamente a 2015, relativo a setembro de 2016 e portanto o banco tem a sua posição sólida em termos de capital, está acima dos mínimos prudenciais definidos pelo Banco de Portugal, tem um plano de reforço da sua solidez e da sua salvabilidade e portanto estamos muito tranquilos relativamente à situação do banco. Em relação a essa situação, o banco vai precisar de mais capital ou tem alternativas para evitar esse aumento de capital? O banco, em primeiro lugar, o banco cumpre pelos rácios de capital a que está sujeito, tal como os outros bancos do setor. Em segundo lugar, pelo seu plano estratégico que foi definido em 2015, havia um conjunto de iniciativas que tinham exatamente em vista reforçar o seu capital. Algumas são aquelas que têm vindo a serem faladas, mas que já em 2015, quem for ler o plano estratégico que estavam previstas, que eu gostava de referir. Em primeiro lugar, a desalavancagem imobiliária, nós por exemplo em 2016, face ao plano de vendas que tínhamos, vendemos mais 68% do que estava previsto e portanto isto de facto aumenta não só a liquidez do banco, mas também reforça o capital do banco, através da redução daquilo que chamam os ativos ponderados pelo risco, é um termo muito técnico, mas convém citar, a venda de créditos chamados, numa linguagem mais corrente, crédito mal parado, que está prevista, uma operação na qual estamos a trabalhar e que portanto vai permitir não só de mil milhões de euros, não só aumentar a liquidez, mas reforçar o capital. E em terceiro lugar também, em conjunto com parceiros muito credíveis, que são dois bancos holandeses, o Rabobank e o FMO, que é um banco tido pelo Estado holandês, conjuntamente com o Norfand, que é o fundo soberano norueguês, que é o fundo tido pelo Estado norueguês, portanto fazer uma holding relativamente às nossas, onde vamos integrar as nossas participações em igual a Moçambique e que nos vai também permitir reforçar o nosso capital. Portanto não vai haver venda dos bancos em Moçambique? Não vai haver venda, vamos sim. Nessa holding todos os outros parceiros vão integrar também as suas participações em 20 outros países africanos. Ora, isso que se repercute no banco é que de facto o reforça em termos de capital. Portanto, esse plano que está em execução e que vai permitir ao banco reforçar o seu capital sem ter necessidade de pedir capital adicional ao seu acionista. Mas não fazia sentido o banco ter mais acionistas além da Associação Mutualista? Até por uma questão de segurança. Essa é uma decisão que cabe ao acionista. E a opção do acionista neste momento foi ser o acionista único do banco. De qualquer modo, gostava de dizer que, no meu entendimento, o banco, a Associação Mutualista, caso houvesse alguma necessidade de capital por parte do banco, a Associação Mutualista, no meu entendimento, tem ativos suficientes para poder reforçar o capital no banco. Mas essa é uma das perguntas que as pessoas estão a colocar. Quando eu respondo às pessoas assim, é dizer, atenção, os produtos da Associação Mutualista são uma coisa, depois outros são outra e, portanto, a Associação Mutualista diz que tem ativos suficientes para compensar o valor dos títulos em circulação. Mas as pessoas perguntam assim, pois está bem, mas pode ter imóveis. Ora bem, se eu quiser ir a resgatar de um momento para outro, imóveis não são liquidez. Isso é um problema. Não, por isso é que a Associação Mutualista não tem só imóveis. A Associação Mutualista, conforme há pouco dizia, no seu balanço, no seu ativo, tem aplicações líquidas, são mil e muitos milhões de euros, portanto, os últimos números que eu vi é 1.1 bi, portanto, isso é muita liquidez. Depois tem imóveis e depois tem outros ativos e outras participações financeiras, designado na mente, no banco e nos... portanto, eu julgo que o Dr. Tomás Correia já explicou esse tema relativamente à Associação Mutualista. Relativamente ao banco, gostava de sublinhar que, de facto, o banco tem um enquadramento próprio, tem uma gestão própria e tem um património segregado. Eu notei, aqui nos medos que recebo e nas mensagens na página oficial do Facebook, que os receios das pessoas aumentaram, as perguntas aumentaram depois da conferência do Presidente da Associação Mutualista. Ficou tranquilo com as explicações que foram dadas na conferência da imprensa. Eu sou, eu estou tranquilo com a situação que existe. Como não assisti à conferência da imprensa, não posso pronunciar e se me pronunciasse, tinha sempre uma opinião enviesada, passa à minha leitura porque tenho mais informação que as pessoas que estão em casa. De qualquer modo, eu gostava de sublinhar que, de facto, uma questão é a questão do resultado e outra questão é a questão do património. Uma determinada entidade, quer seja a Associação Mutualista, quer seja o banco, terem um resultado negativo num ano, não significa que o património que tenha não possa corresponder às responsabilidades que estão assumidas. Ou seja, não se pode falar em falência, que é uma expressão que tem sido utilizada. Na minha opinião, não. É isso que quero dizer. Doutor Félix Morgato, voltando à questão do banco, o Banco de Portugal, uma das preocupações que tem é garantir que separa os nomes das duas instituições para não haver, não é apenas o património e a área jurídica e a gestão. É mesmo mudança de nome, para não haver confusão entre a Associação Mutualista e o Monte Pio. Se for o Monte Pio Banco a ter de mudar o nome, isto não é uma perda grande? Não. Eu vejo sempre todas as situações, não só inteiramente negativas, há sempre oportunidades em todas as situações. Isso é uma conversa de gestor. E, portanto, é preciso olhar para o lado positivo de todas as situações, quer pessoais, quer profissionais. Portanto, é também uma oportunidade. Há muitos dos nossos clientes e, se calhar, dos seus espectadores, entendem que o Monte Pio é toda uma mesma entidade. Aliás, a pergunta que referiu, a senhora dizia que tinha depósitos da Associação Mutualista. Não é possível, não é? Portanto, eu acho que é uma oportunidade dos espectadores e dos clientes, de facto, perceberem que, havendo dois nomes distintos, embora a entidade seja detida na mesma pelo outro, são duas realidades e duas entidades diversas. Vai ajudar a separar a percepção das pessoas. Eu acho que vai ajudar, vai contribuir para uma melhor percepção das pessoas e, portanto, essa é a oportunidade que existe. A Associação Mutualista tem como supervisor o Ministério da Segurança Social. E eu, pessoalmente, acho-te isto um erro e acho que tem que ser corrigido. Não acha que faria mais sentido colocar a supervisão numa instituição independente como o Instituto de Seguros de Portugal? Esse tema tem sido abordado nos últimos dias. É um tema que, com certeza, estará a ser analisado. E, portanto, eu julgo é que qualquer opção que seja tomada, não se pode obrigar, seja que entidade for, neste caso, a Associação Mutualista, a mudar, a deixar de ser uma Associação Mutualista para passar a ser outra entidade qualquer. E, portanto, há que respeitar. A Associação Mutualista é dos associados. Os associados entendem que devem continuar associados e devem ter este espírito mutualista e isso, para mim, é que é importante preservar. Depois, se necessitamos de supervisionar determinadas áreas ou determinados produtos, com certeza que será encontrada uma solução. Doutor Fares Margado, quer passar uma mensagem para quem nos está a ver? A mensagem que passaria seria, relativamente ao banco, à Caixa Económica, nós, desde 2015, que temos vindo, de facto, face exatamente à conjuntura difícil do mercado, começámos a desenvolver um plano de reposicionamento da Caixa Económica. Esse plano tem tido impactos bastante positivos. Aliás, os resultados de 2006, a evolução, ao longo de, até conhecida, até 30 de setembro, demonstram, de facto, essa recuperação. Os resultados de 2006, de totalidade do exercício, vão confirmar essa tendência. A nossa ambição e as primeiras indicações que temos é que teremos um resultado positivo no ano de 2017. A Caixa, em setembro, até setembro, reforçou as suas raças de capital em termos de salvabilidade e também as raças de liquidez. E, portanto, estamos muito confiantes relativamente ao mercado. Se temos gerido o banco dentro dos princípios recomendáveis, quer pelo Banco de Portugal, conforme foi reconhecido de resto, recentemente, pelo próprio regulador, quer pela EBA, que é a entidade europeia do setor bancário. E, portanto, de facto, o banco tem dado passos, reestruturou-se, fez um esforço muito grande de reestruturação durante o ano de 2016, preparou a sua plataforma para 2017, reforçando não só a sua sustentabilidade, a sua salvabilidade e o seu capital. E, portanto, entendo que, relativamente aos nossos clientes, é uma mensagem de tranquilidade relativamente àquilo que se passa na Caixa Econômica. Sr. Félix Margato, obrigado por esta conversa. Obrigado. Bem, como percebeu, eu fiz todas as perguntas que você que está desse lado me tem estado a colocar nos últimos dias. E, mais importante do que serve a responder, porque não sou responsável da instituição, era este senhor que está aqui ao meu lado. Fico por aí. Se tiver dúvidas, questões, já sabe, pode colocar mesmo na nossa página. E, em relação à cor do dinheiro, vemos-nos amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado.